emissoras do rádio. SBT Brasil, com Ana Paula Padrão. Muito boa noite pra você. Diretamente do Centro de Televisão da Anhanguera, em São Paulo. SBT Brasil, com Joyce Ribeiro. Olá, boa noite. SBT Brasil, com Ana Paula Padrão. 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 e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no ar. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. 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 o SBT Brasil. Boa noite. Olá, boa noite. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri SBT Brasil está no ar. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri